Muito bem, nós estamos aqui com a Lília Carine, que é agente de desenvolvimento aqui da sala do empreendedor de Caxias. Onde fica a sala do empreendedor, Lília? A sala fica aqui no Centro de Cultura, dentro da Secretaria de Indústria e Comércio. Logo bem na entrada, onde funcionava a antiga gente do Brasil, a Lúcia do Casado. Muito bem, e as pessoas podem recorrer aqui. Que tipo de serviço elas vão encontrar aqui na sala do empreendedor? Então, aqui na sala, o serviço que a gente está disponibilizando é a formada de ação para a UMEI. Então, se você tem um negócio no qual o teu faturamento anual não ultrapassa 81 mil e você está expulsando aí pela realização do seu negócio, pode financiar o que a gente faz por parte da formada de ação. Outro serviço também que a gente disponibiliza para a UMEI, que é a parte das declarações anuais, que são feitas aqui também. A parte mesmo da orientação com relação a como ele deve proceder, principalmente para informar o apuramento dele mensal, até para facilitar essa parte da declaração no próximo ano. Outro serviço também, como a parte da emissão dos dados, que são as guias de pagamento mensal que ele faz. Tudo isso aí é de graça? Que a pessoa, por exemplo, bombeiro, ela consegue a autorização do bombeiro, a autorização da vigilância, tudo pela sala de graça, é isso? Isso. Então, assim, esse ano nós ganhamos para a UMEI esse benefício. Ele pode, tanto para a UMEI tirar a primeira vez, como para quem vai fazer a renovação, pode estar vindo em busca desse serviço de forma gratuita. Então, todos os serviços que a sala oferece hoje para a UMEI, eles são serviços gratuitos, né? Até mesmo para, ah, eu pago aí mensal anualmente, meu contador para fazer minha declaração. Posso estar aí na sala? O próximo ano que eu vou fazer gratuitamente, pode. O acompanhamento, a demissão de tudo, os avarazes, pode estar de graça. A única coisa que a gente não faz aqui pela sala é caso esse micropreendedor formalize o colaborador, porque ele pode formalizar até o colaborador. Se ele faz essa formalização dele, aí ele já é obrigatório a recorrer aos serviços contábeis, né? A gente orienta, a gente diz os contadores... Precisa ter um contador, né? Isso, a gente faz a dicação de alguns contadores parceiros nossos, para que ele possa estar indo e ter acesso a esse atendimento, porque já vai gerar folha de pagamento, enfim, são tributos que realmente competem apenas ao contador. Então, vocês estão aguardando aí todas as pessoas, podem vir aqui a sala, serão bem atendidos, né? Com certeza, é um dos melhores atendimentos que você encontra aqui na sala. Então, pode estar vindo, a gente está aí para orientar, a gente também tem nosso WhatsApp disponível, para a gente poder também estar facilitando esse atendimento. Pode dizer um deles aí, para as pessoas que estão em casa? O WhatsApp, vou só fazer... Esse é o outro que a gente está, está no WhatsApp. Vamos lá. A produção está chegando aqui. O WhatsApp é 8420 3985. 8420 3985. Esse é o WhatsApp da sala, você pode estar chamando a gente, para a gente poder também estar tirando as dúvidas e dando também todas as orientações necessárias. tanto para... Aí eu nunca tirei o alvará, não sei como é que eu lembro para vocês, mas a gente fica a sala. Vem na sala. Vem na sala, chama a gente no WhatsApp e a gente passa essas informações também. Vem na sala. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.